Eu já estou com as minhas convidadas no estúdio no dia de hoje, eu estou com a doutora Cíntia Araújo, ela que é cirurgiã dentista, eu já conheço ela há muito tempo, gente, se eu for ler tudo sobre a doutora Cíntia, eu vou ficar mais ou menos 20 minutos falando o que ela faz, o que ela estudou, os cursos que ela fez e tudo, né, os doutorados e mais alguma coisa. A doutora Daniela Boleto é a mesma coisa, então, vou conversar com ela, elas vão falar um pouco o que fizeram e vamos falar de um projeto maravilhoso delas que está gatinhando e é um projeto lindo, maravilhoso, que com certeza veio para ajudar muitas pessoas. Boa noite, doutora Daniela, tudo bem? Boa noite, Tamiris, tudo bem? É uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você para poder falar um pouquinho desse nosso projeto que, como você disse, está engatinhando. Está engatinhando. Mas já foi pensado durante alguns bons meses. É, nome do projeto, que eu acho linda a forma que ela fala. O nosso projeto é a Oral Resolution Mentoring. Olha só, agora eu te pergunto por que este nome? Nós temos a função, né, a missão dentro do programa de mentorar dentistas na resolução de problemas clínicos. Sim. De certa forma, Tamiris, nós já fazemos isso desde sempre, por quê? Eu e Cíntia somos professoras universitárias há alguns anos, não vou nem comentar, pode ficar tranquila. Na verdade, né, nós éramos dupla da faculdade, então nós conversávamos muito com os pés, tipo, né, embaixo da cadeira, né, vai, pisca, chama professor, pisca dois, chama urgente, né, e agora com esse meu retorno, fiquei 18 anos em Cascavel, né, com esse meu retorno à terra natal, porque eu sou de um arama, nós descobrimos, na verdade nós já sabíamos, mas nós conversamos entre nós no sentido de quantos alunos, quantos ex-alunos, quantos profissionais te procuram por semana? Ah, um número alto, por quê? Sempre acontece um caso ou outro que as pessoas têm dúvidas quanto à resolução e eu, a mesma forma. Então, nós estamos apenas, através desse programa, oficializando algo que nós já fazemos, mas nós queremos expandir para que mais profissionais possam ter esses benefícios. Só eu, eu acho que já formei mais de dois mil dentistas, acredito que a Cíntia aqui também, e esses nossos ex-alunos, agora colegas, estão espalhados, eu digo, pelo mundo, porque temos muitos, formou grandes profissionais, muitos ex-alunos no exterior, só que às vezes surgem dúvidas, né, e nessas dúvidas, todo profissional que está lá no consultório, sozinho, gostaria de, como um aluno está lá na clínica, né, quando tem uma dúvida, chama um professor, ele gostaria de ter alguém a se apoiar, gostaria de ter um mentor. Um assessor, um assessor, dando um apoio. Isso, por isso, essa é a missão da Orwell, poder assessorar dentistas na resolução dos casos clínicos, nas mais diversas áreas, né, Eu sou fisiologista, acupunturista, a Cíntia é estomatologista, ah, e quando não for na área de vocês, nós temos conosco o professor Laerte Bren, que foi nosso professor. Lá de Cascavel. Isso, ele é implantodontista, periodontista, então quando não for nas nossas respectivas áreas, com certeza nós vamos chamar profissionais de renome para auxiliar aquele cirurgião dentista que tem um problema que não consegue resolver, né, então o objetivo é, em auxiliando estes profissionais, melhorar a saúde bucal das pessoas. Só feras, três feras. Vamos falar com a doutora Cíntia um pouquinho. Você viu só que explicação legal que ela deu, show de bola, né? Professora, 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 doutora, de tudo um pouco, gente, ó, jovenzinha, hein, bem jovenzinha, mas já tem uma bagagem e tanto, gente, é invejável. Tudo bem? Boa noite, doutora Cíntia Araújo, quanto tempo. Boa noite, minha linda, que saudade, né, essa pandemia nos distancia, mas ainda bem que as redes sociais serviram para nos aproximar. Ah, é verdade. Não, e quando eu fiquei sabendo do teu projeto, do projeto de vocês, eu falei assim, puxa vida, que lindo, que maravilha. Você sempre foi uma estudiosa, eu te conheço já há anos, por motivo do Rotary, né? Então a gente já se conhece há muitos anos. Agora, o conhecimento das duas, Gente, até anotei aqui, 25 anos de dupla, 22 anos de formada. Agora, pare e pense na situação destes profissionais. O professor Laerte, eu não sei. Foi nosso professor, por aí você já tira uma base. Não, vamos falar a sua idade, professor, de jeito nenhum. Mas ele é bem jovem, um lindo jovem. Eu assisti as lives com vocês, e eu achei tudo muito bonito, isso me chamou muito a atenção. Me fala um pouquinho, você já é um sonho seu? Sim. De ter alguma coisa que envolvesse todo o teu estudo, de tantos anos também, como diz, de banco de escola? Ou, a questão é assim, Tamires, o nosso sonho, a nossa missão na vida, dos três, é o compartilhar conhecimento. É você conseguir passar para o outro. Graças a Deus. Eu acho que é uma forma de você devolver à sociedade tudo aquilo que foi oportunizado para você na vida, que seus pais oportunizaram, que Deus nos oportunizou de aprender. Verdade. Então, a nossa escolha foi por fazer esse programa de mentoria. Não vamos negar, porque há males que vêm para bem, sim. A pandemia nos fez pensar de uma forma diferente. A gente consegue hoje estar próximo das pessoas de outra forma. Como eu brinquei aqui, as redes sociais. Isso permitiu com que nós consigamos encontrar alunos em outros países, em qualquer região desse país. Ex-alunos nossos. E aí nós encontramos nesse nicho, que é a mentoria, uma forma de compartilhar esse nosso conhecimento e realizar o nosso sonho, que é de continuamente partilhar aquilo que nós gostamos de fazer. E, quando a gente faz o que a gente ama, a gente tenta fazer e faz bem feito. Então, a nossa ideia é essa. Nós passamos a semana toda conversando, criando as situações, estudando, buscando material, para poder levar sempre para as pessoas que vão nos assistir, nas nossas lives, o nosso melhor. E isso eu acho que é uma grande realização. Várias pessoas, professores, sempre falavam assim para a gente, se você tem limões, faça uma limonada. É verdade. Nós fizemos isso. Então, a gente já sonhava com isso. De repente, o nosso período profissional não permitia isso, porque a gente se ocupava, porque nós somos assim. Você viu o nosso perfil profissional aí. Nós somos de cair de cabeça e fazer a coisa bem feita. Nós não vamos entrar numa briga para poder fazer a coisa mal feita. Você já conhece o tempo de Rota, o tempo que eu fui presidente e tudo mais. Sempre muito exigente. Nós nos exigimos muito. Então, buscar levar esse melhor para a nossa profissão, fazer com que a odontologia seja valorizada da forma como é. E para ser valorizada, eu acho que a gente merece compartilhar esse conhecimento. Verdade. Levar esse conhecimento. Então, a gente sabe, por ter essa oportunidade de se somar, nós três, vai dar mais de 6 mil alunos que nós formamos, se pensar só em graduação, fora a pós-graduação, que nós já demos aula Brasil afora e tudo mais. Então, nós temos um conhecimento muito amplo com as pessoas e conhecemos profissionais de uma qualidade maravilhosa. E que são pessoas que acreditam que tenham o mesmo objetivo que a gente na vida. São professores, são estudiosos, porque amam isso. Amam compartilhar o conhecimento. E a odontologia merece muito isso. E a nossa missão é essa. Passar o conhecimento que nós temos, que seja raso, que seja mais profundo, que seja o que for, para aqueles que estão iniciando a sua carreira ou aqueles que já estão há mais tempo na sua carreira e que querem retomar alguns conceitos, retomar o conhecimento, para que possa oferecer sempre o melhor para a sociedade, para o paciente. Está proporcionando qualidade de vida, proporcionando sorrisos. Verdade. Doutora Cíntia, quando você estudar, porque é sempre assim, a pessoa está estudando, está no segundo grau, daí a gente pergunta assim, o que você pensa em fazer? Você quer ser profissional? Que área você quer seguir? Você, você já tinha odontologia na sua cabeça? Mesmo assim, não, eu vou seguir esta área porque eu gosto. Tamir, é muito divertido a minha história. Eu comecei no primeiro ano do ensino médio. Muita coisa na vida dela é divertida. É, muito divertido. Eu comecei no primeiro ano do ensino médio, que eu falei, não sei se você lembra daquele filme do Top Gun, que tinha o Tom Cruise. Sim. Na hora que eu assistia aquele filme na minha vida, eu falei, eu vou ser piloto da aeronáutica. Aí depois eu descobri que eu tenho medo até de barata voando. Imagina eu sendo piloto. Eu acho que não daria muito certo. Cortei isso da minha carreira profissional. Aí eu resolvi que eu queria fazer engenharia genética, no segundo ano. Aí por aí eu já fui desenhando, olha, é a área de biológicas, a área da saúde que eu quero. Aí, como vários jovens, é a medicina. Fui tentar a medicina. Coincidentemente, infelizmente, aconteceu de perder um colega, que eu nunca tinha perdido ninguém próximo, nada, que eu perdi um colega durante o término do meu ensino médio. Falei, ah, a medicina não é para mim. Não é para mim. Te deixou assustada. Sim, me assustou, porque eu não sabia lidar com aquela situação aos 16 anos de idade. Passou de choro. Falei, não como que eu vou lidar com isso e fazer parte da profissão eu escolhendo ser médica. Aí eu peguei, fui um dia acompanhar a minha mãe na dentista dela. Minha mãe estava com a dor, com um dente, assim, reclamando. Vê-la retirar a dor, de uma forma tão... Não é simples, mas de uma forma bonita. E devolver o sorriso, devolver o brilho nos olhos. Eu falei, pronto. E descobri a odontologia que eu quero para a minha vida. E aí eu falei, não, é odonto, prestei o vestibular, entrei junto com a Dani, na mesma turma. Nós somos da mesma turma, como ela disse. E até hoje eu sou apaixonada pela odontologia. Ninguém me tira dessa área. Agora, nesse caminho todo, o que você, 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 a doutora Cíntia fez? Nossa. Nossa. Eu prefiro que ela fale, porque tem tanta coisa. Olha, logo que eu entrei, eu fiz o mestrado. Nós fomos aprovados, eu entrei na universidade, eu me formei em 1998. Em 1999, não tem vergonha de contar dos anos, não, amiga? Até bom. Você está jovencinha, você está linda. A carinha está de jovem, pelo menos. Aí eu tive a oportunidade de entrar no mestrado, na Unicamp. Nós duas entramos, só que em áreas diferentes. Ela prestou na área de fisiologia, eu fiz a área de estomatopatologia, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, lá da Unicamp. E lá, recém-casada, amiga, recém-casada. Abraço, Alessio. Pensa, o Alessio. E ele firme e forte, graças a Deus. Sempre do lado. É, 25 anos, 26 anos juntos já, né, amiga? Então, e aí por aí começou, a carreira docente, né? Porque eu já, a gente, nós nos formamos no dia 24 de fevereiro, dia 1º de março, nós estávamos contratadas. Eu falo nós, porque eu já estou falando, porque a nossa história não é muito. Já estou contando a história dela, porque ela foi meio que junta, mão dadas as duas. A gente dava aula, inclusive, nas mesmas disciplinas. Então, depois disso, aí fiz uma especialização em docência do ensino superior, porque a nossa formação dentro da odontologia é muito técnica. Nós aprendemos a ser dentistas, tem que ter habilidade manual, habilidade de diagnóstico, mas para ser professor, você precisa de um Q a mais. E eu queria esse Q a mais, de aprender mais dentro da parte pedagógica, entender todo o processo de ensinar, do passar o conhecimento. Vou fundo. Fiz a especialização. Aí depois eu falei assim, eu preciso de mais uma especialização. O Alessio fala que eu não consigo ficar quieta, que eu tenho que estudar sempre. Porque, realmente, a gente que entra nesse mundo, a gente sempre quer mais conhecimento. É infinito. Sempre tem novidades. Bem isso. E é tão bom aprender, renova o nosso cérebro, parece que renova a nossa alma. Aí fiz uma especialização em periodontia, em Ponta Grossa, na Associação Brasileira de Odontologia. Aí depois, ao mesmo tempo, comecei uma outra especialização aqui em um arama. Eu fiz especialização em implanta odontia. Aí passou algum tempo. Eu falei, agora vou dar um tempo na vida. Enquanto isso, eu vou consultar. Vou viver um pouco com a família. Faz parte, é necessário. Nisso, eu assumi um cargo de gestão, que eu assumi a coordenação de um curso. E dando aula em pós-graduação e tudo mais. Aí resolvi também fazer mais um aperfeiçoamento. Fiz um aperfeiçoamento no Hospital Santa Catarina em São Paulo, em odontologia hospitalar. Foram outros pequenos cursos que a gente vai fazendo por aí. Aí veio minha pequena Helena, que ela foi uma surpresa, um presente de Deus. E aí parei um pouquinho com os meus planos. Bem isso, para se dedicar um pouco à família. E aí parti para fazer o doutorado. Fiz o doutorado em Biologia Oral na Universidade do Sagrado Coração em Bauru. Essa foi a última agora, que eu defendi em 2019. Em 2020, eu acho que cheguei a fazer online os certificados de tudo que eu fiz. Eu acho que deu uns 40 cursos. Misericórdia. Porque aí a gente começou a entender que, nossa, o online permite a gente ir longe. Verdade. Fazer muito. Então, pessoas de outros países, pessoas que às vezes eram difíceis de você imaginar, nossa, eu não consigo ficar viajando todo mês para fazer um curso. Permitiu isso. Mas hoje tem. Então, a gente conseguiu estar fazendo isso. E foi vendo essa oportunidade de alcance que aí a gente falou assim, agora está na hora de a gente realizar o nosso sonho, um sonho pessoal. e partir para esse rumo da mentoria. É isso aí. Passa para a nossa doutora também. Vou passar a bola agora. Vamos passar para a nossa doutora. Por motivo da pandemia, a gente fica um pouco distante. Fala um pouquinho de você também. Eu morei em Cascavel também muitos anos. Eu vim de lá. Ah, você é de Cascavel? Eu sou. Não, eu sou daqui. Você é daqui. Morou lá um tempo. Eu fui. Você ficou lá para trabalhar ou também para estudar? Bom, sempre as duas coisas. Estudando, trabalhando, Sim, eu vou começar essa história, né? Eu me formei em 98, 99, nós ingressamos como docentes e em 2000 entramos no mestrado. Olha, Tamires, 28 horas por semana de ônibus não era nada fácil. Gente, isso que é amado que faz. Em 2000 mesmo, eu comecei a dar aulas em Cascavel, porque foi quando abriu um curso lá. Então, eu fazia o Moarama, Cascavel, desculpa, o Moarama, Piracicaba, Piracicaba, Cascavel, Cascavel, o Moarama. Meu Deus. Viajou bastante. Nesse caminho aí, fiz o mestrado. Logo depois do mestrado, diferente da Cíntia, que parou um tempo, eu já... Eu fiz a prova do doutorado e eu falei, olha, se passar, eu faço. Eu lembro que quando eu passei, meu marido, na época, falou assim, agora nós vamos ficar noivo, quem sabe você desiste. Eu falei, não... Colocar um freio nessa mulher. Eu falei, vamos ficar noivo. Aliás, eu fiquei noiva sem saber, foi meio surpresa, não tinha como falar não na época. Mas eu falei, tudo bem, só que você vai me esperar. Na verdade, nem esperei, eu casei no meio do doutorado. E aí, nós fomos morar em Cascavel. E ainda dava aula lá, dava aulas aqui, certo? Então, foram mais três anos de doutorado. São cinco anos viajando entre mestrado e doutorado. Nossa, gente, uma vida. É muita... O que vocês fizeram. Tamires, eu acho que é muito esforço, e esse esforço é interessante, que depois você fala, será que eu passei tudo isso? E se passei, realmente, de alguma forma, eu preciso retribuir isso para a sociedade. Por quê? Porque vale a pena aprender. Sempre. Sempre. Eu vou muito brevemente contar uma história, e a história questionada é sobre a felicidade. Então, o que é felicidade? E foram perguntar para os milionários, se dinheiro era felicidade, e eles falaram que não, porque sempre estão no temor de perder. Ah, então, se não é dinheiro, quem sabe seja beleza. Então, buscaram as mulheres mais lindas do mundo. Ah, beleza é felicidade? Não, porque eu estou sempre com medo de perder a minha beleza, de envelhecer. E que também acabam de... Ah, então, vamos para o poder, porque poder pode ser felicidade. E foram para os grandes estadistas, buscaram, você é feliz? Não, não, porque eu, apesar de poderoso, sei que posso perder isso. E chegaram à conclusão de que a verdadeira felicidade é você ter conhecimento, que é algo que ninguém tira de você. E você pode agregar sempre. Eu tenho certeza que quem sabe andar de bicicleta nunca esquece o momento que conseguiu aprender. Então, felicidade é aprender. Se nós podemos ser felizes aprendendo, por que não ser ensinando? Então, eu acho que isso é maravilhoso. Mas nessa história toda, eu deixei um ano para ter minha filha, que tem 15. Deu um tempo para você também, para o marido. É, aí quando ela nasceu em janeiro, no janeiro seguinte, eu falei, vou fazer uma especialização. E como eu tinha feito mestrado, doutorado em fisiologia, eu falava, não, o corpo é tão perfeito. Quem fez, fez tão bem feito. Essa é a minha frase, né? Quem fez, fez tão bem feito, eu vou buscar formas de tratamento. Por quê? Fiz fisiologia, assim como a Cíntia fez estomatopatologia, que é algo meio fora da casinha. Nós somos fora da casinha, né? Porque todo mundo faz prótese, pério, endodentística. Como eu fiz fisiologia, eu falava, se o corpo é tão perfeito, por que a gente tem que tomar tanto remédio? Vamos buscar formas de tratamento que não sejam tão agressoras. Isso, 2006. E eu fui fazer especialização em acupuntura. Então, eu sou a chinesa mais chinesa deste mundo. E, na época, todos falavam assim, nossa, Dani, mas você vai fazer acupuntura, se nem o CFO, o conselho de odontologia, reconhece? Eu falei, vou, não estou fazendo para o conselho, estou fazendo para aprender. E, quando eu concluí o conselho, eu reconheci a acupuntura e outras práticas integrativas como eficazes e passíveis de serem desempenhadas pelo cirurgião dentista. Então, eu sou uma fisiologista acupunturista. E hoje a gente percebe assim, quanto essas práticas, né, florais, hipnose, acupuntura, olha, para vir na Tamiris, de ansiedade, né? Estou brincando. Auriculoterapia podem ser eficazes como complementares no tratamento odontológico. É algo a mais que nós podemos utilizar para o paciente. Então, essa foi a especialização, meio assim, na forma de uma residência. Ah, e depois eu peguei e fiz um MBA em estratégias empresariais também. Aí, precisava aprender um pouco mais de outra área. E nessa toda, fiz alguns tantos outros cursos aí, inclusive a parte de acupuntura estética, acupuntura na analgesia. E hoje eu trabalho com fitoterapia também. E elas fizeram uma live esta semana que me chamou bastante atenção sobre o diabetes e também a hipertensão. Gente, eu achei maravilhoso isso. Isso que me chamou mais atenção e foi onde eu conversei com a Cíntia também, né? Com a doutora Cíntia para vir ao programa. Pode continuar, doutora? Bem, né? Então, toda essa história, hoje nós trabalhamos essa parte de terapias integrativas e complementares para auxiliar, eu não estou dizendo excluir, tratamentos convencionais, mas para auxiliar no tratamento dos pacientes que nos buscam. Seja esse tratamento em patologias bucais, seja esse tratamento em dores orofaciais, o que é muito importante. Inclusive, né, muitos devem perguntar assim, ah, mas o que a hipertensão, o diabetes, tem a ver com a odontologia? Tem tudo a ver. Verdade. Porque eu costumo também dizer para os alunos, né, quem gosta de dente e não gosta de gente, vai ser protético, não desmerecendo de forma nenhuma os protéticos. Mas a boca está no corpo. Então, para entender o processo, nós precisamos compreender o todo. E tanto o diabetes, de forma mais incisiva o diabetes, mas também a hipertensão, influenciam no tratamento bucal, tá? No tratamento odontológico. E que geralmente, o portador do diabetes tem problema de hipertensão. Geralmente. A hipertensão não leva ao diabetes, mas o diabetes leva à hipertensão. E nesse momento, Tamiris, eu acho que é muito importante nós até orientarmos as pessoas com relação a isso. Por quê? Estamos passando uma fase extremamente complicada. Bem delicada. bem delicada. As pessoas estão em casa, muitas delas impossibilitadas de praticar atividade física. Quando a gente está em casa, querendo ou não, nós acabamos exagerando um pouco mais na alimentação. Sim. Verdade. O sedentarismo, a obesidade, são fatores que acabam impactando o metabolismo corporal. E podem, né, induzir uma resistência à insulina, certo? E há um diabetes tipo 2. É aquele que tem que fazer atividade física, tem que usar hipoglicemiantes. Geralmente, em pessoas de mais idade. só que agora está acontecendo em pessoas mais jovens, né? E o paciente diabético, com o passar do tempo, ele pode desenvolver alterações vasculares, alterações renais, que impactam na pressão arterial. É muito importante nós termos essa noção e orientação para as pessoas, né, não dispensarem alguns hábitos saudáveis, porque isso provavelmente vai impactar de forma negativa no futuro. Ah, sem contar aí, né, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tem alguém estressado aí? Eu acredito que, né? É, como diz minha filha, né? Ela falou assim, uma coisa, mamãe, o corona não esperava. Que a família brasileira não consegue viver num ambiente fechado, sozinho. Verdade. Então, ele não contava com isso. Não. Por quê? Criança correndo pra lá, pra cá. Então, esse cortisol aumentado faz com que aumente os níveis glicêmicos, diabetes, né? E isso impacta na boca também. Nós temos, inclusive, doenças que são causadas, principalmente em tecidos moles, por exemplo, a aguna, a gengiva, o ceratite, necrosante aguda, né? Ela, no passado, era denominada boca de trincheira, porque acometia muitos soldados. Imagine o nível de estresse desses soldados. Então, tem muitos indivíduos desenvolvendo doença periodontal por conta do estresse. Só pra nós fazermos aqui um panorama do quanto a odontologia é importante e do quanto é importante nós termos esse conhecimento sistêmico pra tratar o paciente de forma integral. Olha só que bacana. Agora, nós vamos conversar com a doutora Cíntia um pouco a respeito de uma outra live também que vocês fizeram. Aliás, eu não sei quantas lives vocês fizeram já depois que vocês já estavam com o projeto no ar. Já estamos indo pra quarta live. Qual que foi a primeira live? Sobre o quê? A primeira live, nós fizemos uma apresentação da mentoria. Tá. A segunda. Falando sobre a mentoria, da necessidade de saber fazer anamnese. A segunda live foi sobre o diabetes que nós fizemos. Sim, que eu acho que é importante. Até retomamos agora um pouquinho no começo da terceira que foi sobre hipertensão. E a nossa quarta vai ser sobre pacientes cardiopatas. Nossa, que interessante, doutora Cíntia. Isso é muito bom vocês poderem estar acompanhando porque vocês vão saber de muitas coisas na área que muitas pessoas não sabiam. Sim, sim. E assim, muitas vezes o paciente, ele não tem noção do quanto é importante o profissional estar sabendo dessas patologias. Então, às vezes, para ele é tão rotineiro tomar aquele medicamento para a pressão, aquele medicamento para o diabetes, e aí chega lá na hora e ele não fala para o dentista. E aí muitas vezes, ai, o tratamento, meu tratamento não dá certo, não está cicatrizando, ou estou aparecendo ferida na minha boca, minha boca está seca, minha boca arde. O que é isso? Às vezes, é o medicamento que ele usa todos os dias que está desencadeando isso. Claro que não controla o diabetes, no caso. Sim, isso. E aí, se não controla, há uma série de respostas. A cavidade bucal, ela mostra muito. A Dani falou do estresse, mas existem várias patologias sistêmicas que têm a manifestação dentro da cavidade bucal. O estresse é o que estoura na boca, a gente consegue saber direitinho. Existem patologias dermatológicas que começam a manifestar primeiro na cavidade bucal, que a gente percebe inicialmente na cavidade bucal. Mas não é aquela coisa que a gente vê todo dia, que nem eu vejo uma cárie, que nem um problema de gengiva. E aí que entra a nossa ideia da mentoria. Porque surgiu um caso lá no Pará. Às vezes, tem um aluno que está lá, um ex-aluno, um colega, ou qualquer outro profissional que mesmo não tenha passado pela gente. Mas eu gostaria de resolver essa situação. Essa situação não é da minha rotina. Como que vocês podem me ajudar nisso? Então, por que a gente está fazendo questão de trazer temas que todo mundo fala assim, mas são temas de ordem médica. Não, são temas da área da saúde. E o dentista está dentro da área da saúde. O dentista está lidando com um ser humano. É preciso entender isso. Porque muitas vezes a gente não tem uma resposta adequada por causa disso. Saiu recente agora. que a periodontite, um trabalho numa revista internacional, a periodontite, que é o problema nas gengivas, o problema mais grave na gengiva, tem relação com a maior gravidade da COVID. Então, você começa a ver assim, como que pode ter isso? Já começaram a aparecer lesões de boca. Meu filho teve. Teve feridas enormes. Então, quer dizer que o COVID provoca também problemas sérios. Sim. está difícil a gente fazer afirmações ainda. Mas a gente começa a notar que vários pacientes começam a apresentar o mesmo perfil. Então, daqui a pouco você começa a ver publicações de manifestações. Algo que nós não tínhamos pensado. Sim. Então, são todas situações que requer que a gente chame a atenção tanto dos profissionais como da sociedade de uma maneira geral. Porque à medida que nós estamos falando, as pessoas vão estar assistindo o teu programa, mesmo que elas não sejam cirurgiões dentistas, não sejam da área, mas elas são pacientes de um dentista. Todo mundo já passou ou vai passar por uma cirurgião dentista. E aí, começa a compreender e se cria um círculo positivo em cima disso. Então, é algo que o paciente fala para o profissional, olha, eu assisti a live das meninas, eu assisti as meninas falando lá no programa da Tamires sobre esses problemas e eu estou com esse problema e eu preciso fazer um tratamento. identificar. Tem uma relação? Tem uma relação. Então, eu acho que é muito importante essa questão de compartilhar o conhecimento, porque olha a missão que a gente está cumprindo, olha o que nós estamos fazendo. Elevando um conhecimento para o público de uma maneira generalizada. Sim, porque diz que o vírus pode prejudicar os olhos, o nariz, a boca. Se entra na boca, que é uma cavidade bem maior do que o nariz e os olhos, deve provocar um estrago, né? Sim, hoje já existem até terapêuticas que estão sendo utilizadas, os pacientes que estão apresentando a perda do paladar, né? Sim, perda do olfato. É verdade. A laser terapia que está vindo agora com tudo. Existe, já tem, eu li essa semana passada, eu li 11 trabalhos já falando da utilização do laser para poder auxiliar na volta desses sintomas. Sim. que melhore o quadro do paciente. É isso que nós estamos falando de uma doença super nova, né? Que é nova para todo mundo, digamos assim. Nova para todo mundo que, na verdade, na verdade, ninguém tem certeza 100% do que é, né? Sim. Então, vamos ter cuidar com máscara, o álcool em gel, cuidar com a higiene das mãos, sempre o mais possível, né? Só na mão das mãos, mais braço, tudo aonde está exposto, mas que, na verdade, a gente não sabe direito ainda que bichinho é esse. Sim. Os hábitos, eu acho, vão mudar completamente. Também acho. Então, coisas que, às vezes, em outros países já se fazia com uma certa rotina, nós víamos sempre, os japoneses, às vezes, com máscara, por qualquer resfriado que, às vezes, apresentava. Não sei como é que aguenta, né? Mas tudo bem. Sim. Porque, assim, a gente trabalhar com a máscara faz parte da nossa rotina como cirurgiões dentistas. Sim, vocês, por exemplo, sim. Agora, você fazer atividade física, você ficar, ministrar uma aula teórica, fazer uma fala por muito tempo, é complicado. É complicado para a nossa respiração. Mas a questão é que eu acho que isso tudo vai mudar na hora que a consciência de todos mudar e a gente conseguir trabalhar uma coisinha chave chamada empatia. Se coloca no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro na hora que ele está lá hospitalizado, existe a dor. Vamos tentar fazer isso. E aí, com um hábito simples, lavar as mãos, como você disse, passar o álcool em gel, usar a máscara numa situação permitida. Então, se colocar no lugar do outro faz com que a gente enxergue esses pontos onde nós podemos nos inserir e ajudar. A mentoria é isso. A mentoria em si, não só falando da odontologia, ela quer trazer com que pessoas que têm uma experiência maior em determinado assunto, em determinada área, possam passar isso para pessoas que têm uma experiência menor. é isso que a mentoria e até uma das diferenças do coaching, que todo mundo hoje em dia se fala muito também, mentoria e o coaching. Mas seria como assim, Tamires, quantos anos, você trabalha muitos anos como entrevistadora, você tem um know-how para poder ensinar outros de como fazer, de como conduzir, de como fazer isso. Então, se for pegar, como que nós podemos contribuir com essas pessoas que estão iniciando agora, que é o futuro? Se eu quero deixar um futuro bom para os meus filhos, eu tenho que plantar agora. Nossa, gente, tudo que há de moderno, o trio está fazendo, viu? Gente, olha, vocês estão preparadíssimos. Pena que o professor Laerte não está aí, o doutor Laerte, mas eu mando um abraço para ti, que Deus abençoe. Aqui é só mulheres. Semana da mulher, né? Semana da mulher. Começamos a semana da mulher. Nós estamos no mês da mulher. É, o mês. Mas um abraço aí para o doutor Laerte, eu vi que ele estava também lá fazendo uma declaração de amor lá para a esposa, né? Então, abraço para o senhor, viu? Tudo de bom. É uma pessoa com uma visão super empreendedora também. Mas a gente percebe isso. Muito empreendedora. E o interessante de tudo isso é que vocês estão trazendo para a área da odontologia uma modernidade, né? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Desculpa, gente, eu não tinha ouvido. Uma que pelo programa poucos profissionais da área odontológica passam. Eu sempre entrevistei mais a Cíntia, sim, mas sempre falando de assuntos mais corriqueiros, falando sobre tudo o que acontecia, porque você atendia na Unipar, atendeu muito tempo. Sim. Ali você aprendeu muito, estudou muito também, né? Com certeza. Então, é isso, gente. Eu acho tudo tão bonito, tão lindo, moderno e que Jesus abençoe grandemente vocês e que vocês consigam fazer muito sucesso. Então, praticamente, é um ensino à distância para quem precisa. Não deixa de ser um ensino. Não deixa de ser, não é? Não, não deixa de ser, porque é continuar... Porque vocês vão conversar com pessoas de outros países, de outros estados. Sim, sim, sim. Então, não deixa de ser. Já participa o pessoal de todas as regiões. Se consultório, hoje você já não tem mais. É outra situação. Tem. Não aguento, tá quieta, Tamires. Eu tô com o pessoal da Hora Faça e a Dani também já tá lá junto. Tem minha salinha lá onde eu faço a parte de laser terapia, atendimentos a pacientes que têm câncer de boca, que sofre de... Olha, que bacana, gente. Que sofre de mucosite em virtude de tratamentos oncológicos. A Dani vai atender agora. Nós estamos lá. A dupla não separa? Não. Não separa. A dupla é separável. Não, a Dani vai lá com a parte das terapias integrativas, fazer a parte da acupuntura, que é maravilhoso. Sou paciente, posso falar de carteirinha. Mas é bom, gente. Eu já fiz. É muito bom. Então, a gente... Eu continuo lá, porque, assim, essa vivência clínica nos enriquece pra poder sentir aquilo que o outro sente. Vocês têm muita riqueza pra passar na área pra muitos profissionais. Muitos profissionais. E pra quem está aí estudando, né, breve, se formando também, nossa, olha, vocês têm professores aqui peso pesado. E muito. Gente, muito bom. Você é amiga. Suspeita. Mas nós estamos querendo caprichar, assim, na coisa. É? Estamos querendo. Estamos empolgadérrimos com o projeto. Então, olha ali, deixa o teu recado pra gente finalizar. Ai, ela tinha que fazer isso. Cortei o barato dela. Bom, pessoal, nós convidamos todos pra participar das nossas lives que acontecem às segundas-feiras, às 19h57, no nosso canal do YouTube Oral Resolution Mentoring. Entra lá que sempre tem algo pra acrescentar pra você. Tá? E hoje, essa nossa entrevista vai estar passando no canal da nossa amiga Tamires, que tá sempre lá seguindo e acompanhando as nossas lives. Maravilhosa, viu? E depois a gente coloca também no nosso canal você lá juntinho com a gente. Viu, minha amiga? Ai, que bom. Cíntia, que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, porque eu não poderia deixar passar a oportunidade de trazer a Dani e a Cíntia no programa pra falar das maravilhas que elas fazem. É pra vocês saberem o quanto que estudaram, quantas horas, milhares de horas de estudo, estrada, deixando a família um pouquinho de lado pra fazer tudo isso e levar essa riqueza pra vocês. eu fico muito feliz. Que Deus te abençoe grandemente. Você é uma grande profissional. Amém. Que Deus continue te abençoando e iluminando sempre, minha amiga. Que Deus abençoe, Cíntia. Abraços pra família. Agora vamos conversar aí com a doutora também. E, doutora, fala, deixa o teu recado também pro pessoal. Fique à vontade pra gente finalizar. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer essa oportunidade e a receptividade que eu e minha família tivemos aqui em Humoarama, né, no retorno à minha terra natal. E, realmente, Tamir, isso foi o que você falou. No início da profissão tudo é mais difícil. Muito difícil. Se você tem alguém pra te pegar pela mão, né, e essa também é um dos objetivos da Oral, né, auxiliar aqueles recém-formados no caminho inicial, se você tem alguém, facilita bastante. Porque essas matas nós já, né, desmatamos e desbravamos e eu acho que se torna um pouco mais fácil, né, e muito gratificante poder contribuir com aqueles que estão ingressando. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. pelo tempo que você começou a estudar e hoje as pessoas que estão começando, você acha que o teu tempo era mais difícil ou hoje é mais difícil? Na verdade, ou fica tudo igual? Na verdade, né, Tamir, eles são pontos de vista, né, existiam dificuldades lá no passado que hoje já não existem mais, mas existem problemas hoje que no passado não existiam. Por exemplo, né, se eu quisesse um livro, eu tinha que correr à biblioteca, entrar numa fila de espera enorme, às vezes até dar uma conversada com a bibliotecária para levar no final de semana, e hoje não. Entrava num acordo. Sim, existia o acordo. Confesso. E hoje, hoje não, hoje o material está disponível, tá? Está mais fácil. Está mais fácil. O acesso mais fácil, né? Certo. Mas, não sei até que ponto as estatísticas mostravam ou não isso, no passado existiam menos problemas emocionais que de certa forma impactam muito, impactam grandemente no aprendizado, tá? Então, nós estamos tendo aí com esses 22 anos, nós percebemos que as gerações dos últimos anos, elas estão mais frágeis no emocional. e isso dificulta aquele vou traçar um projeto e vou permanecer nele. Então, existem muitos alunos que se perguntam, ah, você escolheu o curso? Ah, sim, eu estou no meu terceiro curso. Estou buscando o que eu quero. Não é que não possa. Pode. Por isso que eu digo, são gerações diferentes com problemas diferentes. É muito difícil colocar numa balança e falar, era mais fácil ou era mais difícil, certo? Cada um tem a dor e a pior dor é a dor do momento, né? E a pior dor é a sua dor, né? Portanto, nós temos que ser, como disse, muito bem assim, teempáticos, certo? Talvez o que pra mim não seja problema, né? Muitas vezes eu recebo um caso e falo, opa, era isso, daqui é, né? Mas pra aquela pessoa o atormenta. então, ó, isso daqui é tal coisa, você faz isso que vai resolver, certo? Por isso que o legal de você ter a oportunidade de passar conhecimento que você pode minimizar a dificuldade do outro, porque talvez você não teve alguém pra fazer com que minimizasse a sua, tá? Então, é muito complicado você falar, ah, o passado era mais difícil? Não sei. tem a coisa que era mais difícil. E eu falo assim, né? Quem tem gratidão, né? E quem planta flores, há de colher flores, né? E é isso que nós estamos querendo plantar. E assim será. Amém. E assim já está acontecendo. Que assim seja. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e volto já, já. E assim já está acontecendo. E assim já está acontecendo. E assim já está acontecendo.